Em Capelinha, no Vale do Jequitionha, a polícia militar prendeu um grupo de pessoas que pode ser integrante de uma quadrilha para o tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, a maioria dos criminosos é de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Sobre o restante dessa história, quem conta outros detalhes é o nosso repórter Fantone Pesso. Fantone. Salvo Bernardo, presta atenção, a polícia fazendo aquela ronda, aquela verificação, e de repente veio ali um grupo de três cidadãos suspeitos, atitude de comportamento suspeita, atitude duvidosa, foi lá fazer uma abordagem aos cidadãos e aí descobre que eles não são da cidade de Capelinha. Tinha um de Capelinha, tinha dois que não eram. Onde é que você é, meu filho? Ah, Ribeirão das Neves. Ué, mas Ribeirão das Neves está fazendo o quê? Em Capelinha. E aí aumenta ainda mais a dúvida com relação ao cidadão. E verificando que eles são de Ribeirão das Neves, tem passagem por tráfico de drogas, aí acha isso aí, acha celular, acha revólver, acha munição. E no meio da operação aparece um quarto cidadão que chegou, o que está acontecendo? Peraí, peraí não, o que está acontecendo? Não, calma aí, quem é o senhor? E aí vamos fazer a verificação do cidadão. Resultado, também mais um de Ribeirão das Neves. Todo mundo para a delegacia recolhida esse material, né? Tabletes de substância parecida com a maconha. Tem que falar com isso, né? Porque só pode dizer que a maconha mesmo, depois que fizer o teste lá pela perícia, mas substância análoga a maconha, vários tabletes, revólver, munição, balança de precisão, celulares e pessoas com registro por envolvimento com tráfico de drogas. Aí tem que levar todo mundo para a delegacia para fazer aquela devida verificação, Saulo. E mais uma ação preventiva da Polícia Militar de Capelinha. E importante aí é que essas pessoas que têm envolvimento com o tráfico de drogas em outra região, agora você pensa bem a distância de Ribeirão das Neves, lá de Capelinha, vai achar que vai passar desapercebida a polícia, não vai não. Então, vamos lá.